Vamos ver o outro mascotinho. Dá pra aparecer aqui, ó? Opa! Esses são os dois mascotinhos aí do time do comercial que vai falar aqui qual que é a sua importância e o que você faz aí. É, a gente faz várias coisas por causa que a gente chega, já entra com o time, ajuda o time, né? E um amigo nosso, mais um mascote, que tem três mascotes, não pode vir hoje que ele ficou doente, reza aí pra ele e... ele quer falar um negócio. Quantos mascotes são, então? Três. Três mascotes, mas que tipo de mascote cês são? É, vixi, mandula. Não tem fantasia então, só cês, assim mesmo. Quer mandar um abraço? É, um abraço pro meu pai, pra toda minha família aí de Guaíra, Sertãozinho e é isso. E os nomes do mascote, eu sou o Cauã e eu sou o Gabriel. E o Isaac, e o Isaac não pode vir hoje, obrigado. Tá certo, então. Esses são os mascotes aí do time do comercial que ajudam aí o jogador. leva a bandeira. Bonitinho os mascotinhos aí. Faltou.